Te Ligo Desligo o telefone, me religo ao desprezar e recomeço a me perder Perdido moço triste que hoje sou, adoro pregações Um tipo tão furtivo, caio sempre na tão contradição Você quer pôr à prova meu discurso, não acredite nas bobagens que inventei Se digo que não quero mais eu quero, recrimino desde o que falei Perdido moço triste que hoje sou, adoro pregações Um tipo tão furtivo, caio sempre na tão contradição E sigo, fala, fala, desfazendo, refazendo essa trama sem razão Te quero, não te quero a cada instante, me permito uma nova indecisão Perdido moço triste que hoje sou, adoro pregações Um tipo tão furtivo, caio sempre na tão contradição Perdido moço triste que hoje sou, adoro pregações E sigo, fala, fala, desfazendo, refazendo essa trama sem razão Te quero, não te quero a cada instante, me permito uma nova indecisão Perdido moço triste que hoje sou, adoro pregações Um tipo tão furtivo, caio sempre na tão contradição Um tipo tão furtivo, caio sempre na tão contradição Um tipo tão furtivo, caio sempre na tão contradição Perdido moço triste que hoje sou, adoro pregações